Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Fico maluco, e vou ficar de quatro Vou até o chão Desculpa, nem me apresenta Prazer com os malvodão Não sou muito de falar Que fazer que é bom Se tá querendo julgar Bora na pretensão Bora na pretensão Chato demais Bule a vista Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Chato demais Ela gosta de jogar Ela gosta de iludir E na sua pala Eu não vou cair Quer fazer jogo sujo Com o Diogão Mas eu sou treinado Não vai ter pano não Você joga sujo E eu fico maluco E vou ficar de quatro Vou até o chão Desculpa, nem me apresenta Prazer com os malvodão Não sou muito de falar Que fazer que é bom Se tá querendo julgar Bora na pretensão Bora na pretensão Chato demais Bule a vista Bule a vista Chato demais